Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu vou falar de um assunto que muita gente me pediu Como utilizar, como trabalhar com o forno de esteira da Grand Series Muitas pessoas estão interessadas em comprar o forno, muitas pessoas já compraram E as pessoas que já tem o forno, se estão com alguma dificuldade, me mandaram mensagens pedindo algumas dicas de como melhorar a utilização do forno da Grand Series Então se você está em dúvida em comprar o forno, se você já comprou, você quer aprender a utilizar ele da melhor forma Hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer massa de pizza pré-assada Como que vocês vão fazer a massa e já com a cobertura e assar ela direto no forno Qual a temperatura, qual a velocidade da esteira, como acender o forno, tá? Porque muita gente está com algumas dificuldades e hoje eu vou mostrar todas essas perguntas respondidas aqui através desse vídeo Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão pensando em abrir uma Pizzaria Delivery E se você ainda não tem uma Pizzaria Delivery em casa e está pensando em abrir Aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso curso, que ele é feito totalmente em videoaulas Onde você pode comprar ele e parcelar em até 12 vezes E eu vou te ensinar do absoluto zero, desde a abertura do seu CNPJ Até a abertura da sua Pizzaria para você começar a faturar 5 mil reais todos os meses em casa com o Delivery de Pizza Então é isso pessoal, vamos para o conteúdo de hoje Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês de forma rápida o forno da Grand Series, tá bom? Aqui pessoal, ficou essa marquinha aqui no meu forno Porque eu esqueci de tirar um pedacinho do adesivo E aí com o uso do forno derreteu e fez essas duas marcas, tá? Mas o forno é todo feito inox Aqui tem os seis queimadores, tá? Do forno Aqui a gente tem essa portinha de vidro Essa portinha a gente usa, abre E aqui ó, a gente tem por dentro os três queimadores embaixo E os três queimadores de cima, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai ligar Termômetro A saída aqui A esteira Aqui a gente tem um controlador da esteira Aqui a gente liga, tá bom? E aqui a gente coloca o sentido da esteira Pode ser da direita para a esquerda e da esquerda para a direita Aqui pessoal, a caixinha que a gente usa para ligar a nossa esteira E agora eu vou mostrar uma parte muito importante para vocês Que é como ligar os queimadores, tá? Como acender os queimadores de cima e os queimadores de baixo, tá? Vamos começar ligando os queimadores E aí eu mostro para vocês depois como a gente vai assar, pré-assar cada uma das massas Pessoal, aqui ó, vou utilizar um palito de churrasco para poder acender o forno Tem aqueles acendedores, tá? Que você pode utilizar E aí você precisa fazer um investimento para isso, tá? Não é muito caro Mas eu vou mostrar para vocês a forma mais simples Que é com o palito de churrasco Pessoal, aqui ó O meu palito de churrasco Liguei, acendi, né? O palito E aqui o primeiro queimador que eu vou acender É o lá de trás Da parte do superior Liguei aqui, né? O botão de gás E aqui ó, pessoal Eu coloco até acender Ó, vou segurar Espera um pouquinho, tá? Até o gás chegar até lá Depois que a gente acende o primeiro Fica mais fácil acender o restante Tá? Essa é a forma mais fácil A ordem mais fácil Para a gente poder acender Todos os queimadores Então a gente começa pelo último de cima E depois a gente vem vindo pelo do meio E depois vem pelo primeiro Aqui ó Pronto, pessoal Acendi Aí agora eu vou acender o do meio Acendi E agora eu vou acender o primeiro Pronto, pessoal Ó Todos os queimadores estão acesos E agora a gente vai acender os de baixo Pessoal, agora a gente vai acender os queimadores de baixo Por onde eu acendo? Tô acendendo pela frente mesmo da esteira, tá? Acendi o registro ali, ó Eu coloco aqui, ó O meu palito já aceso Isso tem que ser feito logo em seguida Quando a gente ligou, pessoal Os queimadores de cima Por quê? Porque o forno fica quente Depois fica um pouco difícil, tá? Acendi Aí agora venho Coloco o meu palito no queimador do meio Aguardo Acendi E por último agora Acendo o primeiro Queimador Pessoal, pronto Já acendi E agora eu vou mostrar para vocês Como que os queimadores ficam Pessoal, aqui ó Vou abrir a portinha do meu forno Para mostrar para vocês Como os queimadores ficam Tá vendo, ó Pessoal, ó Os de cima Os três de cima Eles ficam bem Bem avermelhados O forno tá bem quente Eu vou fechar aqui a portinha Pessoal, aqui ó Eu tô com a massa Que eu ensinei vocês fazerem Essa semana, tá? A massa que eu utilizei O método de autólise E aqui, ó, pessoal Eu vou ensinar vocês Quem tá trabalhando Com massa pré-assada E vai assar direto Na esteira, tá? Sem usar telinha Vou mostrar aqui Pra vocês Essa massa ficou Muito boa, pessoal E aqui, ó Eu vou abrir a minha massa Vou mostrar pra vocês A gente vai colocar Na pá de madeira E eu vou mostrar pra vocês Pra quem tá trabalhando Com massa pré-assada Como que vai utilizar O forno da Grancelis Temperatura do forno E tempo da esteira Tá vendo, pessoal? Minha massa, ó Ficou muito, muito Elástica mesmo Pessoal, aqui a minha massa aberta Eu vou pegar a minha pá de madeira, ó Vou colocar a massa Sobre a pá Essa massa, pessoal Ficou muito boa Faça com esse método Que eu ensinei aqui Essa semana no canal, tá? Deixando a massa descansar Somente com a água e a farinha Pra que a massa fique bem elástica Vocês vão sentir uma grande diferença Agora, pessoal Preciso perfurar bem a minha massa, tá? Porque se eu não perfuro a massa Como é uma massa de pizza pré-assada Pra quem tá vendendo Pra quem tá trabalhando Com massa de pizza Pra vender pré-assada E pra quem tá trabalhando Com pizza pré-assada Precisa perfurar aqui, ó Antes de ir pro forno Agora eu vou levar ela pro forno Mostrar a temperatura Cada queimador Em que posição deve estar E qual a velocidade da esteira Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês A velocidade da esteira Pra quem vai trabalhar Com a pizza pré-assada Diretamente na esteira Utilizando pá de madeira Aqui, ó Entre 80 e 190, tá? É exatamente Aqui, ó Pessoal 85 Essa é a velocidade Aqui, pessoal Vou colocar a minha massa E a gente vai Retirar ela Em menos de 2 minutos Lá Quase 2 minutos Ela vai estar pronta Vou mostrar também A temperatura Os queimadores Qual é a posição deles Pessoal Queimadores Pra assar Minha massa de pizza Pré-assada Pra quem tá trabalhando Com massa de pizza Pra vender E pra quem tá vendendo Pizza pré-assada É essa daqui, ó Exatamente na metade Todos os queimadores De cima Exatamente na metade Todos os queimadores De baixo Aqui, ó Minha pizza Aqui eu consigo ver ela Através do vidro, né? Pessoal E vou retirar ela agora Lá do outro lado Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês A massa de pizza Pré-assada Saindo do forno De esteira Vou colocar lá na mesa Pra gente olhar lá Por cima e por baixo Pessoal, ó A minha massa Ela cresce a borda Tá vendo, ó Pra quem for vender Essa massa Agora, ó Não quero que ela fique Levemente dourada Aqui, pessoal Então vocês podem Colocar na velocidade 90 Eu deixo assim Pra garantir Que ela não vai ficar Levemente crua Aqui embaixo, ó Vou virar A minha massa Também fica bem clara Tá vendo, pessoal? Ó E aqui, ó Alguns pontinhos dourados Mas coisa mínima Como é uma massa De pizza pré-assada É muito importante Que ela fique um pouco Mais clara mesmo Desse jeito que eu tô Mostrando pra vocês Tá, ó Aqui, ó Um pouquinho Uma partida a bordo Ou outra Assim, ó Às vezes levemente Com os picos dourados Mas eu indico Essa velocidade de esteira De 85, tá? E assim, pessoal A gente consegue Pré-assar as nossas massas Tanto pra quem tá trabalhando Com a massa pré-assada Pra revender Ou pra quem vai fazer A pizza pré-assada Pra revender Aqui, pessoal Mais uma massa Agora eu vou ensinar Você que quer fazer A pizza A massa de pizza Pré-assada Usando a telinha, tá? Como eu ensinei aqui no canal Utilizar a telinha Eu vou mostrar pra vocês Como que vocês vão fazer Utilizando a telinha, tá? Até agora, pessoal Todos os exemplos Que eu estou dando É sempre com uma pizza grande De 35 centímetros Aqui, pessoal Vou barrer a minha massa Tiro o excesso De farinha E vou perfurar a massa, tá? É muito importante Perfurar a massa, pessoal Aqui, ó Perfura a massa A única coisa Que vai mudar agora, pessoal É A velocidade da esteira E a temperatura Do nosso forno Eu vou mostrar pra vocês Como que ele vai ficar Agora Olha lá Os Os registros, tá? Do Da temperatura Aqui, pessoal Colocando a minha massa Agora no forno Com a telinha E aqui, pessoal Ó Os acendedores Os de cima Eu vou manter todos No meio Agora os de baixo Eu vou colocar todos No máximo, tá bom? Porque a telinha Ela impede Que a pizza Asse de embaixo Direito Então eu vou colocar Todos no máximo Pessoal Velocidade da minha esteira Agora Eu tô usando Na velocidade 90 Deixa eu dar um foco aqui 90, tá? Não na 85 Aqui, pessoal Nossa massa Saindo do forno Eu vou tirar ela daqui também Vou mostrar ela A parte de cima Melhor A parte de baixo Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Nossa pizza Fica bem clarinha Utilizando a velocidade 90 Os queimadores de cima No médio E os queimadores de baixo No máximo, tá bom? Há uns picos dourados Coisa mínima Vou virar a minha massa Aqui, veja como ela Fica clarinha também Então quem quiser fazer A massa de pizza Pré-assada Pra vender só a massa Ou fazer essa massa Pra poder colocar A cobertura Ou fazer o cardápio De pizza Pré-assada Vai usar o forno Da Gran Ceres Nessa velocidade E com os queimadores Do jeito que eu mostrei agora Pessoal, aqui mais uma massa E agora a gente vai Assar ela Direto na Na esteira Sem a telinha Aqui, pessoal Vou terminar de barrer Vou colocar ela Sobre a nossa Pá de madeira E vamos levar ela Pra assar No forno de esteira Da Gran Ceres E vocês vão ver O resultado, tá? Muito bom resultado Da pizza Direto na esteira Pessoal, pra vocês Terem um bom desempenho Do forno Pra trabalhar com pizza Com a cobertura mesmo O melhor desempenho Dela É utilizando A pá de madeira E assando ela direto Na esteira Pessoal Porque Na telinha O ideal seria Pra massas Pré-assada Agora Direto na esteira Com a cobertura Já a massa crua Desse jeito Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal Vou colocar o queijo Sobre a nossa massa Vou finalizar Com o tomate E vou mostrar O resultado Pra vocês Dela E a temperatura A velocidade Da esteira E também A posição Dos queimadores Que é o ideal Aqui pra gente Poder entender De que forma A gente vai utilizar O forno de esteira Da Gran Ceres Aqui, pessoal Vou levar pra esteira E mostra pra vocês Tudo Aqui, pessoal Vou colocar Minha massa Minha pizza Aqui, pessoal Vou mostrar Os queimadores Os três de cima Estão no máximo Os três de baixo Também estão Todos no máximo E vou colocar Pra vocês Mostrar a velocidade Da esteira Pessoal Velocidade Da esteira Está no segundo Pontinho vermelho Depois dos 50 Tá? 50 Depois dos 50 Essa vai ser A velocidade Da nossa esteira Pessoal Olha aqui A nossa massa De pizza Saindo Pessoal Nossa pizza Aqui, ó Vou mostrar Ela A borda dela Tá vendo Como ficou Pessoal Agora Preciso mostrar Pra vocês A nossa massa Por baixo Que é o mais importante Pessoal Aqui, ó Nossa massa Por baixo Tá vendo, ó Ela fica Bem dourada Só que você Tem que colocar Ela direto Ó Vou tirar a câmera Um pouco mais distante Você tem que colocar Ela direto Na esteira Tá bom, ó Ela fica Totalmente Dourada Embaixo Pessoal E tá aí Respondemos Diversas perguntas Que vocês tinham Sobre o forno De esteira Da Grand Series Vale muito a pena Ter um forno Desse da Grand Series Pessoal Na descrição Do vídeo Vai ter o contato Do pessoal De vendas Da Grand Series É só vocês Entrarem em contato Fala aí Que vocês assistiram No canal Pizzaria Delivery De sucesso Pessoal Vocês vão ser Super bem atendidos E é claro Pessoal Um forno Desse De esteira Da Grand Series Vai te ajudar Muito na produção E na otimização Do seu delivery De pizza Pessoal Se gostaram Do vídeo Então Não se esqueça De deixar o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo